Olá, meus compadres, minhas comadres, estamos agora no mês de outubro com a temática do Dia do Nordestino. E nada melhor do que a gente trazer a viola em cima dessa nordestinidade e as canções nordestinas de viola. Vamos embora! Daqui a pouco, estamos aqui. Eita, meu compadre, estamos aqui, nesse espírito do Dia do Nordestino e nada melhor do que eu já ouvi esse arpejo de viola lá por trás. Vai lembranças daqui, lembranças lá de nós. E temos um convidado especialíssimo, meu compadre, cantador Donato Costa. E a gente vai saber um pouco dessa nonatilidade. Vamos lá, compadre! Só quem é lá de nós Conhece os caminhos que as formigas fazem transportando folhas A lágrima de arvalho na face das rosas desenhando bolhas E o rio sem freio sobrando nas curvas lavando areia Lá em nós Só quem é lá de nós Entende que o vento sussurra e cavalga no doce da serra Que a sombra das árvores forma pano preto no rosto da terra E um painel de LED liga o céu na noite que a lua está cheia Lá em nós Vejo no pôr do sol Ao me pôr a pensar Que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar Tem que ser lá de nós Pra vestir jibão e domar um cavalo correndo na brenha Cozinhar de tudo Tocaiando fogo num fogão de lenha Com calo nas mãos no cabo da enxada trabalhar sem louco Lá em nós Tem que ser lá de nós Pra gostar do cheiro do bafio do gado ruminando o pasto Sentada ao relento contar as estrelas do universo vasto E encarar um banho na ducha das telhas na primeira chuva Lá em nós Vejo no pôr do sol Ao me pôr a pensar Que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar Um beijo no pôr do sol Ao me pôr a pensar Que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar Lá em nós Isso deixa a gente com os olhos vermelhos e tanto chorar mesmo Rapaz, obrigado Rapaz, é uma coisa impressionante o quadro que surge diante disso Mesmo que não é sertanejo, que não é interiorano Mas você mostra a essência da alma do caboclo com todas essas imagens Eu gostaria de saber, você que trafega tanto na cantoria e agora na canção Isso a gente chama canção mesmo, né? Sim, música, canção Música ou canção de viola Mas é de viola ou não? Não, essa já foi do trabalho musical Agora me diga uma coisa Isso, no meu caso, eu trafego num sertão que já não existe mais Sim A casinha que eu moro, essa bodega que está aqui Essa coisa já não existe mais E agora eu sou de Campina Grande Que já é uma cidade cosmopolita Para o universo que eu trabalho Mas você tem a origem lá no sertão de Ceará? Lá nas Brenhas, literalmente Esse sertão de hoje, você precisa ainda ir para o lado pretérito dele Para encontrar essa linguagem ou você ainda vai buscar na memória feita? Eu acho que nessa letra aqui dá para identificar Vocês que estão assistindo e vocês que estão aqui E você que é especialista nisso Que há um período contemporâneo da minha infância e um atual Quando você diz um painel de LED Ilustrando a noite, da rua e tal Então você traz para esse momento agora Mas quando você diz montar um cavalo, domar um cavalo Correndo na Brenha Então assim, tem muitas essas duas Quando você iniciou essa fala aí É exatamente assim que eu componho E que eu cantava quando era tão somente repentista Na verdade, nós poetas, quando recebemos o tema Diz o tema, a budega, tal e tal Então a gente, na cabeça da gente O que vem não são primeiras rimas É o painel É o cenário É o cenário E essa canção não foi diferente Essa canção tem uma história tão interessante Foi na Feira de Jaguaribe Eu tinha fechado um disco Tinha concluído o trabalho todo do disco Eram dez canções E aí eu estava comprando um queijo Lá numa banca de um amigo nosso Lá um casal amigo Bastinho e Gracinei E uma carne de sol Que eu vou sempre às quartas-feiras Lá quando posso E aí quando eu estava saindo Já eu peguei minhas coisas Minhas compras Quando eu estava saindo Chegou um outro cliente E um outro freguês E disse De onde é esse queijo? Aí eu ouvi quando ele disse Esse queijo é lá de nós Eu nunca tinha ouvido essa expressão Por incrível que pareça Eu não era uma Aí eu achei aquilo bacana Eu digo Lá de nós Quem está em João Pessoa É lá de Pombal Que ele é de lá A fazenda dele Quem está em São Paulo É lá do Nordeste E quem está no estrangeiro É do Brasil Aí eu comecei a entender isso E fui para casa Quando eu entrei no carro E veio esse cenário Que você desenhou Lá vêm as ideias As rimas E aí virou a modificação Essa expressão Lá no Mangai O pessoal é de Catolé do Rocha O produto é muito deles Eles mesmo produzem Então quando ele coloca o queijo Quando ele coloca Isso aqui é lá de nós Olha aí Que bacana Então são essas coisas Que fazem com que as pessoas Se emocionem Principalmente aquelas Que largaram já as suas bases E às vezes não voltam mais Isso já aconteceu comigo Por exemplo Eu faço um show no teatro Aqui em Recife Essa coisa toda Mas uma vez Eu fiz um espetáculo em Brasília E a plateia Era lá de Brasília Eu acho que era formada De gente Que era Muita gente daqui E que nunca mais Veio para cá Rapaz Era uma emoção Tão grande Nessa plateia Porque tinha coisa Que eu dizia Que era para rir E tinha gente assim Sabe Eu tinha uma filha lá Que passava a mão No braço do pai Olha aí E o pai respirava fundo E tal Então acho que já é a imagem Daquele que está lá E que já não vê Com tanta frequência Com certeza E a gente vai buscar As imagens lá Do vaqueiro Num sertão pretérito Mas a luz de LED Está aqui do lado E você é especialista nisso Vocês Aliás Quando eu vou dizer vocês Vou pegar um pouquinho Porque o nonato aqui Tem um pouco dos nonatos Isso Então os nonatos Seguiram a carreira de dupla Já durante algum tempo E agora Cada um está na sua trilha Na sua trilha Agora O repente Nasceu De um processo De observação Seu Desde a infância Como é Criança O repente A minha influência Veio exatamente Dos cantadores Regionais Em feira Em feira Ou em cantoria Eu não tive Essa oportunidade De ir em feira Meu pai Lá na minha região Na época Eu nasci em 69 Então Não tinha isso Para a gente se deslocar Para a cidade Não Eu não sabia O que era uma feira Feira literalmente Na prática Isso aqui é Santana de Acaraú Do Acaraú Do Acaraú Por causa do Rio Do Rio Acaraú É, exato Vale do Acaraú E aí A influência Da cantoria Veio ouvindo Aqueles poetas Nas rádios Tinha aqueles programas De madrugada Ou no finalzinho Da tarde E uma vez por outra Aparecia um ou dois poetas Lá por casa Pela região E aquelas cantorias Eu ainda muito criança De 7, 8 anos Meu pai ia E eu Quando eu via Os poetas Tirava as violas Aquela coisa Eu ficava Muito em cima Achando aquilo Muito encantado Com aquilo E foi aí Que eu tive Os primeiros contatos Com os poetas Até com 12 anos De idade Lembro como A gente tinha 12 anos De idade Numa noite De 6 de junho Foi um poeta Lá em casa Cantou lá em casa E falou com meu pai Para me levar Foi uma loucura Todo mundo chorando Ninguém queria deixar E eu com muito medo Viu? O mestre Jota B Está aqui conosco É um lutirê É Vou falar dele daqui a pouco Construiu esse instrumento aqui É E aí Aquilo Aquilo assim Era uma comoção Por um lado Eu tinha a vontade De ir O desejo De cantar E por outro lado A família Totalmente temerosa Uma criança Sem lenço Sem documento Literalmente E hoje Hoje isso é difícil Porque hoje termina Com uma consulta De psicologia No Fantástico Porque não pode Porque é crime Porque não sei o que É Abandono de incapaz Então quantos artistas Hoje Se tornam incapaz Por excesso de regras Eu acho que sim Principalmente O dom artístico É uma coisa que está na veia Quando você estimula Estoura Estoura Não tem jeito Porque na cidade A pessoa tem acesso A escola Essa coisa toda Mas nos sertões Se o camarada Não se distanciar um pouquinho Da base dele Ele vai ficar lá mesmo É verdade Principalmente nessa época Hoje em dia está tão Está mais para a cidade Do que para o sertão Eu gostei muito Desse nome aqui Sítio do Sítio Riacho dos Porcos Riacho dos Porcos Isso é um nome lindo Riacho dos Porcos Eu gosto muito dessas coisas Condeno muito A nomenclatura de ruas Das cidades Porque são dados nomes Às autoridades Não merece esse nome Você chegar aqui Aqui tem o Beco da Lama Rua da Facada Não sei o que Aí bota um nome Francilino Ninguém sabe quem é Não há educação suficiente Agora é melhor que fique Rua da Lama e Rua da Facada E outra O nome que se segue Não obedece Porque ninguém diz O caba diz A rua tal E diz o anterior Não é na Rua da Facada É Aquela só serve para os correntes É a Rua da Baixa É Só serve mesmo para o CEP É Inclusive tem uma cidade No sertão da Bahia Que chama-se Mimoso do Oeste Vê o nome Onde é que você nasceu? Nasci em Mimoso do Oeste Aí morreu Eduardo Magalhães Filho de Antônio Carlos Magalhães Sim Aí com a morte de Eduardo Magalhães Resolveram tirar o nome Mimoso do Oeste E lutaram Eduardo Magalhães Onde é que você mora? Diga aí Eu moro na cidade de Eduardo Magalhães E o povo dizendo Mimoso Mimoso do Oeste Parece ser um mimo só Vamos continuar Então Riacho dos Pocos Só para complementar É o sítio que eu realmente nasci No município de Santana do Acaraú No Ceará Região Norte Ali próximo a Sobral Próximo a Sobral E a minha infância A parte mais sofrida foi aí Depois dos oito, dez anos Eu acho que com dez anos Eu vim para um sítio Que é toda a minha identificação Eu falo muito mais desse sítio Do que propriamente de Santana É o Camará Lá é meu reino encantado Dê um pouquinho aí Não, lá é esse sítio Eu fiz até uma música para lá Para essa casa Chama-se Infância Simples Cresci em uma casa de fazenda Rodeada de alpendre, mato e cajueiro Na época o rádio apilha era o iPod Carteira ou e-mail e cuia era o chuveiro Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos do campo Num campo livre de cercar E já que o passado não volta Eu volto a fita do passado Meus filhos têm que ver o arco-íris Contemplar a lua cheia e as plantas nascendo E a cada pôr do sol me preocupo Vendo que na rua eles não tão vendo Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha Que a gente não tinha Que a gente não tinha dinheiro Que a gente não tinha dinheiro Faz recente Que a gente não conhece Exatamente Você percebe no seu público Que tem o público jovem presente Faz parte do fã clube O outro público também da cantoria E ele permanece nessa Permanece A gente teve a felicidade de unificar os públicos Foi engraçado Até mesmo porque nas cantorias anteriores Você já fazia também um trecho da canção Já introduzia a música Exatamente Sempre teve isso Isso E aí eu me lembro até de um episódio Que a gente foi fazer Durante muito tempo a gente ficou realizando as duas coisas Show e as cantorias Aí nos festivais Minha última apresentação com viola Faz 12 anos esse ano Fez Acho que 12 anos Então realmente há 12 anos eu não faço Mas eu me lembro que naquela época Nós fomos fazer uma apresentação dessa em Mossoró Lá num teatro em Mossoró E fomos contratados Contratados para uma cantoria Para um show Acho que era o show A minha dúvida se era show ou era cantoria Não lembro E nós já estávamos bem A banda já estava andando bem Para um show e tal E quando nós chegamos lá Tinha um teatro lotado com aquele público Daquele show que foi anunciado E tinha um teatro para ser lotado com o público lá de fora Que era o público da cantoria Agora o público da cantoria é um público afobado É um público que não... É da terceira idade É, velho É da terceira idade você pegar um avião da fila da terceira idade Só que é abuso E eles não aceitam que você... Ah, não, mas eu canto uma canção... Não, 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 não Eu quero é o repente e tal E aí nós tivemos que renegocinar Esse show E fizemos uma hora Do show propriamente dito E uma hora com o público da cantoria Olha que situação Foi interessante E a partir daí a gente Decidiu fazer uma turnê sobre isso É, ou uma ou outra Porque na realidade há um conflito aí Tem, tem, tem conflito, sim A gente observa muito nisso Eu ainda tenho fixado na memória Aquela cantoria que vocês dois ainda botaram o pé na tecnologia E deram uma aula E deram uma aula de modernidade, de ciência Num tema Qual é o tema tecnológico que... Não sei se foi uma apresentação naquele desafio nordestino em Recife Que foi o planeta movido à internet É isso aí Acho que é isso Isso virou composição Não, não, aqui foi uma coisa Foi uma cantoria médica Lá no Marco Zero Interessante que por causa daquilo A gente não tem noção Às vezes faz algo que a gente não tem a menor noção De que proporção aquilo toma Por causa daquilo Que foi o campeonato A gente participou de dois e ganhou os dois Ganhamos os dois E aí, naquela apresentação Um dia a gente estava em João Pessoa E um assessor do Tom Cavalcante O amigo Dino Boy Ligou pra gente Dizendo, olha, Chica Niso e Tom Cavalcante Estão fazendo um show em Recife E eles pediram pra eu fazer contato E pegar vocês Que eles querem conhecer vocês Por causa de um negócio que vocês cantaram E Chica Niso É louco por isso Aí eu disse E o que é? Isso é um negócio que fala da internet E eu tenho uma música Que é Site do Coração Eu achei que era essa música Era o Site do Coração Então Aí eu peguei, né? Tudo bem Aí Quando a gente chegou no camarim Que recebemos O Tom primeiro recebeu a gente Ah, vi Maria, Chico vai ficar doido Aí Nos levou pro camarim do Chico Aí quando o Chico Que o Tom entrou cantando Aí o próprio Tom Entrou cantando O Site do Coração Me diga qual é seu Que a música é Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Que eu quero acessar o site Do seu coração Essa é a música Aí o Tom entrou cantando isso Com a gente aqui, né? Pegando assim Me diga qual é seu e-mail Aí chega a gente Só na empresa Sentado assim Não teve nenhuma reação Aí ele disse Tô gente, Chico A gente foi buscar os homens E uma pessoa E você Aí ele disse Sui nonato Aí ele disse Não, não é isso aí não O que eu ouvi deles Foi outra coisa Aí eu A gente ficou meio Aéreo, né? Porque como foi de improviso A gente não Não levou aquilo Aí ele disse É um negócio Que vocês dizem O planeta movido A internet Eu digo Aquilo é um mote de cassilo Aí ele me lembra Que ele disse Eu tenho 40 mil Contatos de e-mail Eu enviei para os 40 mil Porque eu nunca vi Nada mais bonito Que aquilo Achei Fiquei muito lisonjeado Com aquilo Então você vê Ele pensou Eu pensei que era uma coisa E na verdade Era outra Que não tinha nada a ver Mas realmente Foi aquela faixa Deu Deu Uma alavancada Na moral Na cantoria Ainda bem que as cantorias Elas são registradas Sim, sim Hoje principalmente Porque o cabo que sai do cacete É A memória Sertaneja Um camarada tipo Zé de Cazuza Que tem um computador na cabeça Exato Ele tem pelo menos Umas estrofes De quem disse isso É Não, tem demais Os quatro até são demais Mas hoje a gente está aí Com a internet Ao vivo E consegue E o que eu acho legal com isso É que do jeito que os cantadores Por muito tempo Foram rotulados Como semi-analfabetos Ou Que cantavam Só essa coisa Surgiu Uma linguagem Atualíssima Atualizadíssima É verdade Porque eu acho que Um tema desse Só quem conseguiu fazer Foi Gilberto Gil Quando ele fez Quanta Quanta O disco de Gilberto Gil O que ele 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 Você brincar No caso dele É com música E vocês fizeram No cantoria É Que é um salto mortal Da inteligência Que você tem que fazer Aquilo em É verdade Em dez segundos É verdade Eu achei muita coisa Interessante Agora vamos Vamos Isso aqui é uma questão minha Eu tenho a ponto G Eu digo Essa aqui eu quero ouvir Porque eu tenho isso Eu já vi Outras vezes Ouvindo no rádio Eu vi no rádio Daqui a pouco Quando eu vejo E eu pego andando E outro eu vi Uma cachaça E o Camada Fizia Afogando Todas as mágoas Me permita Antes de cantar Ponto G Falar realmente Dessa obra aqui Desse violão Fantástico Sim Vamos ler Sim Do mestre JB Que eu uso Instrumentos João Batista João Batista Trajano Mas é conhecido Como JB Instrumentos E eu A minha banda toda É servida De instrumentos JB Olha Que está conosco E da Nália Que ele hoje Nos acompanhar Ponto G É uma das nossas Canções mais regravadas Tem mais de 100 regravações Essa canção Meu ex amor Se não for pedir muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora E seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um fim de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços Que até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros braços Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros braços Sinta meu gosto Se aquece em meu corpo Receba o título De minha mulher Tornar possível Quase impossível Só será possível Se você quiser Por Deus que seu ouvir um sim Você será por mim Eternamente amado Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Como o geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe Seu corpo sem véu Me ponha solto Num quarto trancado Que eu faço o pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marcar ponto No seu ponto G Eu já ouvi isso no rádio Já ouvi em outras situações Eu ouvi em uma caixa Mas era a música Tocando E o cara Era uma roedeira danada Pois é Bom pessoal A gente está encerrando Um primeiro bloco aqui Daqui a pouco A gente continua E eu já vou deixar Uma perguntazinha no ar Tem uma música Chamada Metamorfose Que eu gostaria Que você falasse Um pouquinho Da história Dessa metamorfose Porque é bom A gente saber Eu não sei se essa aí Se teve o resultado Sempre tem Eu digo o resultado Não a história da música Digo o resultado Desse pedido Pois é Rapaz Eu acho até que teve Então pronto Daqui a pouco A gente volta Com essa historinha Da metamorfose Aqui é bom Nessa conversa assim Andando na calçada Dos dois A gente começou A letra da música Eu dizia uma frase Ele dizia outra E tal Quando a gente entrou No apartamento A letra estava pronta E só fizemos transcrever Aquilo ali pro caderno Isso aconteceu lá Em Patos das Espinhadas Me deparei Por coincidência Com você Na rua Como quem perdeu-se No mundo da lua Depois de centenas De decepções No mundo da lua No mundo da lua E aí Tchau, tchau.